Aprezados e estimados irmãos, neste momento vamos dar início em nossa santa reunião. Eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando com a paz do Senhor. Lhes desejo, irmãos, que as bênçãos de nosso Pai, nosso Deus, as virtudes e a unção do Seu Divino Espírito Santo, bem a bênção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Maria Santíssima, estejam com todos os meus irmãos. Também estendo a minha saudação aos nossos irmãos internautas e desejo que todos tenham uma ótima participação em nossa santa reunião. Pois hoje aqui estamos, irmãos, muito alegres, muito felizes, para então participar de nossa santa reunião de oração. A mesma é dedicada ao Espírito Santo de nosso Deus. Temos um momento de fazer as nossas orações, de expor as nossas necessidades com o nosso Pai, nosso Criador e diante do nosso merecimento, com a nossa fé e confiança. Tudo conforme Deus, o Pai e seus santos nos disponibilizar, assim será. Convido por gentileza a toda a igreja para ficar em pé. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. O Pai e seus santos nos abençam. O Pai e seus santos nos abençam. O Pai e seus santos nos abençam. Amém. Em sentido de oração, reverência, assim oramos. Ó bondoso e onipotente Pai, glorioso Deus, aqui nós estamos, Senhor. Na sua santa presença, muito felizes para louvar e glorificar o Senhor, exaltar o seu santíssimo nome, Pai, e agradecer pelas preciosas bênçãos e oportunidade que o Senhor tem concedido em nosso viver. E o mais especial, Pai, o Senhor nos deu novamente a oportunidade de estar no seu tabernáculo Santo, na fonte onde queremos assaciar a nossa sede, buscar entendimento, sabedoria, receber a sua unção e as suas virtudes poderosas do seu divino Espírito Santo. Portanto, Pai, eu peço ao Senhor, nesse momento, suplico, Pai, que tome conta da nossa santa reunião, reunião esta de oração, dedicada em especial ao Senhor, ao seu divino Espírito Santo. Envie os seus santos e anjos para estar conosco e assim para abençoar a cada um dos seus filhos que vieram com o objetivo de assim beneficiar da sua graça, da sua proteção e suas virtudes preciosa, para assim no fim dar desta oportunidade de retornar aos seus lares, fortalecido para seguir a sua vida, a sua missão aqui nesta terra. Neste momento, ó santa e querida avó Rosa, santo profeta e irmão alto, elevamos as nossas sincera adoração e glorificação pelo seu santíssimo nome. Também agradecemos por tantas bênçãos preciosas que tem concedido a santa avó Rosa. Querido e santo irmão alto, neste momento, intercedo a senhora, o Senhor, para o momento de reunião a qual nós estamos iniciando. Toma conta, avó, desse momento, de todos os trabalhos que serão realizados. Pois aqui está o ministério para te servir, mas tudo o que fizemos em nossas reuniões e nesta é sobre a sua direção e a sua inspiração. Por isso eu peço a santa avó Rosa e santo irmão alto, tome conta dos seus obreiros, jaconistas, coristas, músicos e regente, para que todos possam servi-lo com muito amor e dedicação e responsabilidade em prol daquilo que está proposto no seu ministério. Abençoa todo o seu povo aqui presente e abençoa todos os irmãos internautas. E também eu lembro aqueles que não puderam estar presente em nossa reunião por um motivo justo. A senhora santa avó Rosa, o senhor santo irmão alto, possa alimentar, fortalecer e abençoar a vida de cada um, assim conforme as suas necessidades. E assim, ó santa avó Rosa e santo irmão alto, eu entregue em tuas santas mãos e declaro a nossa santa reunião iniciada. Amém. Cantamos o Coríntio número 82, ó Espírito Santo. O São do Coríntio número 82, ó Espírito Santo, o Santo Espírito, divino Consolador, Amém. 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 A prece de amor Que te faço com fervor Ajoelhada a teus pés Quando te vejo, tua beleza pela fé E confiando em teu poder Suplico tua clemência E tua graça bendita Santa bendita do céu Do teu trono de esplendor Contempla-me com teu olhar Olhar divino renovador Que afasta de mim o desalento Nas horas de dor Enxurga o pranto do meu coração Nas horas de alegria Aceita minha gratidão Virgem Santíssima Maria Amém 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 Ajuda-me a servir a Deus O reino do céu com perfeição Santa Mãe, cobre-me com teu manto Ampara-me com tua mão forte Livra-me do perigo Faz-me participante do teu amor Virgem Maria Santíssima Ajuda-me a ganhar A ganhar o céu de esplendor Amém 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 Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, muito obrigado a todos pela sua participação, pelas belas apresentações. Desejo sempre que a Santa Avó e o irmão Aldo abençoe, ajude a cada um dos meus irmãos a exercer esse ministério precioso. Muito obrigado. Amados e queridos, estimados irmãos aqui presentes, irmãos internautas, agora eu convido a vossa atenção, os irmãos, com muito carinho, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra da doutrina apostólica é ensinos, é um recado de Deus, é ensinamentos para nos, assim, tornarmos a cada dia mais conhecedores, e zelarmos, e zelarmos desta preciosidade, que Deus o Pai, juntamente com o seu filho amado Jesus, nos concedeu. Nós estamos aqui, irmãos, exatamente com o intuito de aprender mais, de fortalecer mais, de receber a unção, as virtudes do Divino Espírito Santo. Então, nesta oportunidade, nós temos uma mensagem para nos prepararmos para o grande e valoroso momento de nossas orações. Nós temos duas mensagens, a primeira é uma mensagem muito importante que o Santo Irmão Aldo nos deixou, nos recomendando, nos motivando sobre o valor da reunião de oração. Ensinos do Irmão Aldo, publicado no boletim oficial de número, no boletim oficial do ano de 2003. Assim diz o nosso profeta Irmão Aldo, lembro aos irmãos e irmãs da sede da grande São Paulo, das cidades vizinhas e das congregações do interior e de outros estados, que a reunião de oração sempre foi muito importante para o apostólico, pois é uma reunião dedicada ao louvor e adoração do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, para que todos os que comparecerem sejam alimentados, sejam fortalecidos na sua vida espiritual, com a unção e virtude do Espírito Santo que nos é dada através da Santa Vó Rosa. É tão importante que todos os irmãos e irmãs que não puderem comparecer por um motivo justo, estejam com o seu pensamento ligado quando está sendo realizado a reunião e principalmente na hora da oração. Assim também serão abençoados e alimentados no Espírito, Daí convidamos a todos os que puderem que façam o seu esforço para frequentarem as reuniões de oração, pois esta é de grande importância para o aperfeiçoamento espiritual do nosso povo. Irmãos, aqui está esta mensagem, este recado do Santo Irmão Aldo. Nós precisamos, irmãos, valorizar muito, muito mesmo, todas as reuniões que é concedida, porque são oportunidades, eu sempre costumo dizer, únicas. Irmãos, a reunião de oração, ela tem a sua essência diferenciada. Nós temos uma mensagem que o pastor Trevisan, ele explica, que a Santa Vó Rosa sempre explicava que a reunião de oração, o Espírito Santo de Deus, ele desce mais próximo para abençoar, para ungir o seu povo. Então, aí nós vemos, irmãos, a essência. É uma reunião de unção e batismo do Espírito Santo. Irmãos, feliz e bem-aventurado é aquele que valoriza. O senhor, a senhora, vocês jovens que estão aqui agora, depois de um dia de trabalho, de lutas, mas não sentiu canseira. Mas eu sei que agora, neste momento, tem um irmão internauta que pensou assim, hoje eu não vou ir, vou assistir em casa. Então, eu digo ao senhor, a senhora, você jovem, que deixou a desejar. Irmãos, todos os momentos, os dias de reunião, seja como hoje, na semana, como final de semana, que nós, bem entendido, irmãos, que não tiveram motivo justo de nós estarmos na igreja, nós não vir por uma pequena coisa, até mesmo uma canseira, uns desdeixos. Deus, o Pai, Jesus, a santa avó, santo irmão Aldo, eles, não vou dizer em tristeza, porque eles não sentem tristeza, mas, irmãos, eles gostariam muito que estivessem aqui. Mas alegra muito o inimigo de nossas almas. Porque, irmãos, quando, mesmo nós, nos dias de reuniões, que nós acordamos com aquele propósito de dirigirmos a igreja, de fazermos o nosso esforço, tem sempre um anjo enviado por Deus para nos acompanhar, lá do nosso lar até a igreja. Porque o inimigo, ele vai, irmãos, tentar de todas as formas para impedir a nossa vinda ao templo, à casa de Deus. Então, nós precisamos lutar, precisamos esforçar. E quando nós sentimos, irmãos, canseira, falta de vontade, nós não esforçamos para estar presente, é isso que ele quer. E ele vai, irmãos, através de uma vez, de duas vezes, de três vezes, ele vai se aproximando mais. E é quando a fraqueza vai tomando conta. Então, meus amados irmãos, vamos sempre valorizar estas oportunidades. Nós bem sabemos o quanto nós precisamos, irmãos, de estar aqui. Porque aqui nós estamos na presença de Deus. Irmãos, quando é construído um templo, quando Deus dá oportunidade, dá possibilidade para todo o seu povo se unir, trabalhar, construir, irmãos, é inaugurado, ele consagra aquele templo para reunir o seu povo, para ele estar em meio ao seu povo, para ele alimentar o seu povo. Então, meus irmãos, aqui está a palavra do Santo Irmão Aldo. Especificamente, falando sobre a reunião de oração, como tem aqueles que dizem assim, eu só vou no final de semana. Reunião de dia de semana não é necessária. Estou falando isso, irmãos, porque eu já ouvi. Eu digo, irmãos, que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus. Então, para aqueles que sentem esse desânimo, acham que não é necessário, pense bem, reflita, e faça uma análise profundamente do seu Espírito e veja que você, o senhor, a senhora, tem uma grande necessidade de estar aqui. Esta é uma grande realidade. Então, se o Santo Irmão Aldo, irmãos, nos aconselha, é porque ele sabe, ele sabe quanto que o povo poderia esforçar mais para estar presente, para valorizar mais, porque tem aquele que quer servir um ministério, mas não se esforça para aperfeiçoar. E hoje, a reunião de oração é especial para o fortalecimento do nosso ministério. Cada, irmãos, nível de ministério que nós exercemos, é uma oportunidade que nós recebemos de Deus, de Jesus, da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, para servir como instrumento nas mãos deles, em ajudar e colaborar na salvação de almas. Mas o inimigo, ele fica rosnando, ele fica bramando como um leão. Ele não gosta, porque há um soldado ali lutando contra ele. Então, aonde que nós vamos buscar força, irmãos? Onde nós vamos revestir da unção, das virtudes? É na igreja. Então, irmãos, vamos sempre. Eu aproveito esta mensagem direcionada à reunião de oração, mas em todas as reuniões, meu irmão, minha irmã, esforce sempre para participar. Pense bem qual é o motivo se realmente é mais importante ficar em casa ou fazer algo diferente ou estar na igreja. Qual é o mais importante? Isso eu digo, irmãos. Nós não sabemos. Todas as nossas reuniões que nós participamos, nós precisamos colocar sempre em mente que poderá ser a última. Não sabemos o dia de amanhã. Então, nós precisamos estar presente. Deus espera do seu povo. A Santa Vó e a Santa Irmã esperam, porque eles lutaram para conceder esta oportunidade. Então, vamos zelar, irmãos. Vamos zelar, irmãos, porque esta é uma preciosidade que não existe tesouro nenhum deste mundo que pague. analisem bem. E aquele que esforça, que está sempre presente, fazendo o seu melhor, continue. Continue. A Santa Vó e o Santo Irmão Aldo muito se alegram de ver este comprometimento. A outra mensagem que nós temos neste boletim, ela fala sobre o valor da oração para a vida e a felicidade do Filho de Deus. Deus, o Pai, nos concedeu a grande glória de nos dirigirmos a Ele e aos Seus santos através da oração que é uma arma poderosa para nos defender de todo o mal. É buscarmos a Sua graça, a Sua virtude, o Seu poder e santificação, além de termos paz, termos vida, saúde e prosperidade. Portanto, é a oração que nos liga a Deus e aos Seus santos, como nos mostra a Sagrada Escritura, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os Seus ouvidos estão atentos às Suas orações. São João, em sua primeira carta aos fiéis do seu tempo, diz o seguinte, sobre o poder da intercessão, ou seja, de interceder por nós como faz o Senhor Jesus ao ouvir o nosso clamor e oração. Esta é a confiança que temos para com Ele, Jesus, o Divino Mestre. Que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele, Jesus, nos ouve. E se sabemos que Ele, Jesus, nos ouve quanto aos que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Hoje, na era do Consolador e no tempo da regeneração, se dá de forma ainda mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito ao formar novos santos, a Santa Avó Rosa, o Consolador e o primar Santo Irmão Aldo, que juntos com Maria Santíssima intercede por nós diante de Deus, o Pai, e de Jesus, nosso Senhor, diante de nosso Senhor, diante de Deus, o Pai, de Jesus, nosso Senhor, para que santos poderosos que lutam ao lado deles possam nos ajudar a fim de vencermos a cada dia a nossa jornada aqui na Terra. Estimados irmãos apostólicos, nada temos a temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo, por isso vos digo que tudo que pedir diz em oração, crede que o recebereis e será assim convosco e continua o Divino Mestre, tudo é possível ao que crer. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que são a doutrina e a disciplina revelada nos tempos presentes através da Santa Vorrosa, perfeitas para aquele que crer. Disse Jesus aos seus discípulos, vende a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer aos ensinos que ele nos concedeu através da Santa Vorrose e do Santo Irmão Aldo, conforme a Igreja Apostólica ensina em sua doutrina e disciplina as regras de um verdadeiro Filho de Deus, para que suas orações sejam ouvidas e atendidas. Assim, também nos ensinou o Santo Irmão Aldo ao dizer portanto, portanto, a santidade é necessária para o ser humano, manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, de onde procedem as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida. Entendam, estimados irmãos, que é de vital importância estarmos ligados ao Espírito de Deus através da oração, da consagração e santificação, pois é a garantia da nossa vitória, como nos ensina o apóstolo São Paulo em carta aos cristãos. portanto, tomai toda a armadura de Deus que são as virtudes divinas, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade, o zelo e a verdade, para que possais resistir os dias maus e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis. Irmãos e irmãs apostólicos, façam sempre as suas orações, seja na luta ou na paz. Sejam sempre agradecidos pela grande misericórdia e amor de Deus, o Pai, em ouvir as nossas orações e por nos ter dado a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que estão juntos a Jesus e a Virgem Maria sempre intercedendo por nós diante de Deus, o Pai. lembre-se sempre deste hino apostólico. A oração de um justo sempre é ouvida no céu, mas tenha o mérito por obedecer a tudo o que aprendemos nesta Santa Igreja apostólica para estarmos ligados a estes santos de Deus e recebermos as suas bênçãos, graças e virtudes. meus irmãos, senhora, senhora, você jovem está fazendo o bom uso desta arma preciosa que Deus concedeu? Irmãos, a oração ela é como um escudo que Deus proporcionou a todos nós para usarmos em defesa contra o mal, as ciladas, o inimigo de nossas almas. E através também, irmãos, deste diálogo falar com ele. Então, meus irmãos, nós estamos hoje em uma reunião especial de oração, onde que nós viemos para, através desse momento, com as nossas orações individuais, silenciosas, nós dialogarmos com ele, com o nosso pai, com os santos que ele formou, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que receberam poder, virtudes para, através deste diálogo, nos imunizar. Irmãos, é sempre preciso e necessário ao acordar, irmãos, nós fazermos as nossas orações com muita reverência, com o nosso coração humildemente, respeito, porque, irmãos, nós não sabemos o que nos aguarda naquele dia, seja no trajeto para o nosso trabalho, seja lá no trabalho, enfim, irmãos, nós temos horas para, então, percorrer naquele dia e nós não sabemos o que está a acontecer, nós não sabemos o que o inimigo tramou para impedir o nosso caminho, porque o trabalho dele, a missão dele é esta, é interferir, irmãos, a vida dos filhos de Deus, daquele que busca, daquele que conserva as leis divinas, porque aquele que está já no seu domínio, ele não vai lutar, porque já está no seu domínio, mas aquele que está no caminho da verdade, então, precisa tomar muito cuidado, então, nós temos, irmãos, na doutrina, como disse, a palavra de Deus, como é dado a nós nesta oportunidade, falando sobre o valor da oração para a vida e para a felicidade dos filhos de Deus, então, devemos esquecer de forma alguma, irmãos, nós somos abençoados diuturnamente, desde que nós estejamos merecendo, porque, irmãos, nós que estamos neste caminho, nós temos todo o conhecimento de ter uma vida consagrada, uma vida santificada, porque nós temos uma doutrina que são ensinos, nós temos uma disciplina que são, irmãos, comportamentos, são regras, que é onde rege, como o nosso se portarmos, como se apresentarmos, para realmente nós sermos a imagem e a semelhança de Deus, porque não há possibilidade, irmãos, de Deus estar presente na vida de uma pessoa dominada pelo pecado, pelos vícios, pela corrupção, com sentimentos maus, com o coração maldoso, cheio de ódio, de vingança, Deus não está presente, mas para aquele que humildemente conserva sempre um cuidado enorme com o seu coração, com toda humildade, aceita a repreensão, porque Deus é um pai, irmãos, que tem um amor tão grande que nós amamos nossos filhos, não amamos? Mas o nosso amor não chega nem perto do amor de Deus. Ele ama, irmãos, profundamente, e quer o bem de todos. Então, meus amados irmãos, para que a nossa oração, a nossa súplica, ela seja ouvida e atendida e nós sejamos, irmãos, assim, beneficiados com as bênçãos, com a proteção, com o ambaro, nós precisamos lutar para ser merecedor. Como tem aquele que se acomoda, que acostuma com a rotina do dia-a-dia e esquece. Eu sou da igreja apostólica, eu tenho a Santa Vó Rosa e tenho o Santo Irmão Aldo, eles me cuidam. Cuida desde que esteja merecendo. Precisa esforço também. Irmãos, mesmo nós estando merecendo, nós estando tendo uma vida justa, honrada, cuidando, consertando as nossas falhas, porque temos falhas, precisamos ser humilde para reconhecer mesmo assim, irmãos, eles deixam nós passar por lutas, não deixam? Para provar a nossa fé, para ver a altura da nossa paciência, para ver o nível da nossa esperança. Não é para nos derrubar, não é para nos, irmãos, judiar, mas é para testarmos a nossa fé. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre estar ativos, fervorosos, sempre agradecendo, irmãos, porque, como disse, nós somos muito abençoados, muito, irmãos. Nós nascemos em berço de ouro, nós não sabemos o que é a escravidão deste mundo, mas conserve, cuide, como tem aquele que, infelizmente, também, ele não vigia na sua oração. E ele também exige muito de Deus, exige muito da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. A forma correta, irmãos, sempre nós orarmos, nós pedirmos, nós temos um plano, nós temos um projeto, até mesmo um negócio, de qualquer coisa que nós queremos para a nossa vida, mas, às vezes, o nosso propósito não é o mesmo propósito que Deus, que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo tem para nós, porque ele sabe lá na frente da nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem sequer daqui a uma hora. Nós não sabemos o que vai acontecer com nós. E, às vezes, nós exigimos. Então, precisamos suplicar, pedir a direção, a sabedoria, esta forma correta para que nós possamos falar com esses santos de Deus, falar com ele, e que seja feita da sua santa vontade o melhor em favor de nós. Porque, às vezes, nós queremos algo, nós pedimos algo, mas Deus já preparou outra forma para nós viver, para obter e assim por diante. Como também tem pessoas pessoas que pedem oração. Você vai lá na igreja, faz oração por mim, coloca o meu nome na caixa de oração. Sim, aqui coloca o nome da pessoa. Mas, às vezes, bem na hora que está intercedendo, que está pedindo aquela pessoa, não está nem sequer interessada em fazer e merecer. E aí, impossível, a santa voz, santo irmão Aldo, Deus, Jesus, abençoar aquela pessoa. até mesmo, irmãos, às vezes, um problema de saúde. Às vezes, a santa voz, santo irmão Aldo, eles estão preparando para dar, irmãos, o conforto para aquela alma, para aquele espírito. Porque está passando por um problema de saúde grave, até mesmo desenganado pelos médicos. e aí, às vezes, um familiar está ali pedindo saúde e que conceda saúde porque eu não quero perder meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe. E aí, a santa voz, o santo irmão Aldo, lutando para tirar daquele sofrimento, daquela dor. Então, nós precisamos, irmãos, vigiar muito também de como nós pedimos, nós suplicamos. santa voz, santo irmão Aldo, faça o melhor em favor desta pessoa. Se for possível, conceda saúde. Toma conta. Minimiza o sofrimento. Dá oportunidade de ser feliz, do problema que está se passando. Porque, às vezes, nós temos, irmãos, lógico, nós temos o nosso amor ao nosso próximo. Estamos vendo um irmão, um irmão, um amigo passando por uma luta, por um problema, até mesmo com a família. Nós gostaríamos de ajudar, mas nós não sabemos o íntimo daquele coração, como está. Então, precisamos tomar bastante cuidado também. Então, irmãos, fazer o bom uso desta arma, deste diálogo para com Deus, para com Jesus, para com a santa avó, para com o santo irmão Aldo. Saber fazer, saber usar, mas não deixar de usar, mas não deixar. Porque hoje, às vezes, nós percebemos que muitos esquecem de agradecer pelo dia de trabalho, quantos livramentos que teve naquele dia, chega a noite, chega a hora de dormir, se joga em cima da cama, às vezes, mexe no celular até o sono chegar, e assim dorme. no outro dia, a mesma coisa. Para tomar uma refeição, esquece de agradecer por aquele alimento e pedir as virtudes, a bênção para o sustento do seu corpo. Irmãos, são, irmãos, é preciso, é necessário, são hábitos indispensáveis. Então, Deus proporcionou esta oportunidade, irmãos, de nos usarmos a oração. Faça, ore, fale com Deus, com a santa avó, com Jesus, o santo irmão Aldo, como está nessa mensagem. Deus nos concedeu mais dois santos poderosíssimos para nos cuidar, para nos ajudar. Então, irmão, irmã, nós estamos no caminho certo. Nós temos tudo nesse caminho, nesta igreja. Internauta que está conectado nesta transmissão, como aqui está também nesta mensagem, não pode estar presente na reunião, mas fique reverência no momento da oração com respeito, porque aí no seu lar, também no seu trabalho, também pode receber o que precisa. Então, nunca vamos, irmãos, desperdiçar destas oportunidades perfeitas que o Pai nos concede para o nosso bem. e nós vemos como o mundo está, irmãos, a tendência, os problemas, os perigos, as tentações, né, é aumentar. Nós vamos se valer com quem, irmãos? Com Deus, com Jesus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo. E assim, irmãos, tenho certeza que nós, seguindo, irmãos, esses preceitos da doutrina, a disciplina de nossa igreja, que são regras que nos aperfeiçoa a cada dia, que nos prepara. Irmãos, não se amedrontem, não se desanimem, que nada acontecerá. Nós estamos, sim, sempre sendo protegidos e amparados, mas precisamos ser merecedor. Precisamos entender isso, irmãos, porque se eu não fizer o meu esforço, não fazer a minha parte, infelizmente, Deus é de justiça, né? Jamais ele vai proporcionar igual para aquele que luta para merecer com aquele que deixa a desejar. Então, é conforme o nível de mérito. E assim, fazendo, irmãos, vivendo, tenho certeza que dia após dia de nossa vida vamos sendo felizes, vamos sendo abençoados e diante de tudo e qualquer problema, obstáculo que adiviere em nossa vida. Irmãos, a solução é a oração. Dobrar os nossos joelhos, prostrar-se diante de Deus com toda a humildade do nosso coração, com a reverência, com o respeito e assim entregar nas mãos dele. Não precisa lá ficar duas horas orando, irmãos. Enfim, nós sabemos que Deus, a Santa Vó, o irmão alto, Jesus, ele sabe muito bem da nossa vida, ele sabe de tudo, mas eles esperam a nossa determinação, a nossa determinação, nós humildemente se prostar e assim falar com eles. Então, irmãos, façam sempre conforme esses ensinos que nos orientam. Tenham certeza que serão muito felizes, abençoados em todo o vosso viver. Amém. Agora, nós vamos passar, irmãos, para o momento das nossas orações. Convido a toda a igreja, por gentileza, para ficar em pé. Vamos cantar o corinho de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Espírito de amor, Mestre, Mestre ensinador, Mestre ensinador, Espírito de amor, inspiras as nossas corações, Amém. 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 Número 106, Dedicação e Louvor Dedicamos-te o nosso louvor Santa, amorosa, bendita Nosso Espírito Consolador Glorificamos-te em nossa vida Com fé e devoção Cheio de gozo e paz Adoramos de coração O irmão alto Santo, primaz Amém Seus irmãos Continuam nos seus lares As oportunidades, suas orações Sempre falando com Deus Irmãos, chegamos ao final de nossa reunião Agradeço a presença, o esforço de todos os meus irmãos Que assim tiveram a grande oportunidade de estar aqui Junto à família apostólica Agradeço, irmãos, o carinho, a reverência O trabalho do Ministério aqui presente O trabalho de todos Diaconisas, curistas, músicos, regentes Obreiros Transmissão Muito obrigado, meus irmãos, pelo seu trabalho E o convite para que Os irmãos se esforçam para estar Na reunião de sábado De domingo Novas oportunidades estão aí vindo, né, irmãos? E a Santa Vó e o irmão Aldo Esperam de braços abertos Todos aqui de novo E assim, irmãos, muito obrigado De coração, meu abraço como pastor da igreja Assim eu convido a todos para ficarem em reverência Vamos finalizar com a oração final Graças te damos Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso Por esse momento muito feliz, ó Pai Que o Senhor concedeu de ver A cada um de nós Fazendo o esforço Para estar presente no seu templo Pois esta oportunidade, Pai Que o Senhor concedeu Temos a certeza que foi Muito importante Porque aqui recebemos Um aprendizado melhor, maior Um entendimento Uma sabedoria Para seguirmos Zelando sempre Desta preciosidade, Pai Que o Senhor concede A cada dia em nosso viver Graças te damos Graças te damos A senhora Ó Santa Vó Rosa O Senhor Santo Irmão Aldo Graças te damos Jesus bendito A senhora Virgem Maria Porque está aqui conosco Juntamente com os santos Anjos Vendo a cada um de nós Que nesta hora muito feliz Seus filhos Irão retornar aos seus lares Com o seu coração cheio de alegria Por ter Então assim Com um propósito Importante no seu viver Concluído E agora Seguir a sua vida Abençoados Revivados Fortalecidos Alimentados Santa Vó Santo Irmão Aldo Eu peço a senhora O senhor Que acompanha Cada um dos meus irmãos No seu viver Até seu lar Concedam a boa noite Ouça a oração De cada um Sempre que Se direcionar Com humildade No seu coração Que a senhora Possa sempre fazer O melhor Em favor deles Os internautas Que com fé Também Com sensos Pensamentos Voltados Nesta hora Nesses momentos De oração Sempre levam Pedindo a senhora O senhor A benção A fortaleza Para a sua vida Eu suplico Que a senhora Sempre faça O melhor Santa Vó Rosa Santo Irmão Aldo E diante Do merecimento De cada um O melhor Em favor de todos Peço Que abençoem Os nossos irmãos Os ouvintes Da hora milagrosa Que tenham a oportunidade De ouvir A sua palavra Os seus ensinos Os hinos De nossa igreja E estão sempre Conectados Que assim Conforme Aquilo que passa Na sua vida Suas necessidades E diante Dos seus pedidos Santa Vó Rosa Santo Irmão Aldo Faça o melhor Em favor deles Porque as vezes Estão sendo Novos Neste caminho Estão começando A aprender Mas com o seu coração Humilde Pedem força Pedem coragem Fazem o uso Da água Do óleo Eu peço Que a senhora Santa Vó Santo Irmão Aldo Atenda a cada um Nesta caixa De oração Também Foi depositado Nomes Estes nomes Eu entrego Nas tuas mãos Nomes De meus irmãos Aqui presentes De familiares De conhecidos De pessoas Até mesmo Não sendo Seguidores Da nossa fé Participando De nossas reuniões Mas aqui É um objetivo De cada nome Que assim Depositou Nesta caixa E é do seu Conhecimento Vó Santo Irmão Aldo E conforme A necessidade Que passa Os problemas Que assim Com esperança E fé Então confiam No seu poder E conforme O merecimento De cada um Faça ao Santa Vó Rosa Irmão Aldo Jesus bendito O melhor Em favor De todos Prezados E encimados Irmãos Irmãs Aqui presentes Internautas Recebamos Nesse momento A certeza Irmãos Que Deus O nosso Pai Está derramando De suas preciosas Bênçãos Virtude Do seu divino Espírito Santo Do seu filho Amado Jesus A bênção De Maria Santíssima Da Santa Vó Rosa O Espírito Consolador E a bênção Preciosa Do profeta Santo Irmão Aldo Tenham todos Um bom retorno Ao seu lar E uma ótima Noite de descanso E assim Finalizamos A nossa reunião Honrando e glorificando Ao nosso Pai Nosso Deus Não só hoje Mas para todos Sempre Amém Paz o Senhor A todos Vão com Deus Meus irmãos Até final de semana Muito obrigado A todos Tchau 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 E aí Amém.